Olá meus amores e minhas amorinhas, tudo bom meus amores? Espero que sim, sendo mais um vlog no canal E o vlog de hoje, gente, eu tô com o cropped, então tipo, eu não tô pelada, eu tô com o cropped e com o conjunto do cropped Então parece que eu tô pelada, mas não estou pelada Tava tirando foto, né, as últimas fotinhas E a gente finalmente vai montar o Moisés da Alice Que vocês tanto perguntam sobre esse Moisés Onde a Alice vai dormir, gente? A Alice vai dormir E é a primeira vez que a gente também tá vendo como que ele é É óbvio que eu já vi por foto Ele tá todo fechado E a gente vai abrir e vai mostrar pra vocês aqui como que ele é Eu comprei há muito tempo atrás pelo Mercado Livre, gente, faz muito tempo que eu comprei Eu tava no início da gravidez, então eu não lembro o vendedor que me vendeu nem nada Não esquece do like, inscrever aqui embaixo E bora ver como que é o mini berço Será que a gente vai conseguir montar? É montar? É montar, né? Ó, gente, é assim, ó E vou mostrar pra vocês como que é A gente vai ver também que eu tô muito ansiosa pra ver logo esse trem, gente Ó, a gente já tá abrindo, né? Pra dar uma arejada Porque ele tava fechado todos esses meses Aí o Victor falou, Mo, vamos abrir? Eu falei, vamos É, ele vem montado só, acho que só é abrir as pernas dele, né? Nossa, mas ele é lá Calma aí, Mo, aqui, ó Tá enroscado a perna Deixa que eu empurro pra trás Ai, gente, vamos ver como que é Deixa eu segurar a caixa E essa perna aqui Melhor a gente Isso, rasgar a caixa inteira Pronto, gente Ai, amor Acho que eu já vou forrar com o cobertorzinho dela já Nossa, gente, como será que é? Aparecia bem largo na foto quando eu comprei Parecia ser menor Será que ele vai caber aqui? Que você sabe que a minha intenção é ele ficar aqui do meu ladinho, sabe? Mas eu tô achando que ele é bem... Não dá, porque senão não vai dar pra abrir a gaveta, amor Enfim, o mozão vai abrir aqui Enquanto eu só filmo E o Nicolas só tá no cochil, só A gente tava... A gente tava dando uma limpada aqui no quarto inteiro Ainda falta arrumar aqui as coisas Mas a gente deu uma bela de uma faxinada Ela tá chegando, ó Deixa eu tudo limpinho Ó Quando ele terminar de abrir a embalagem eu volto, gente Senão vai ficar gravando mil anos aqui Gente, aqui tá complicado, viu? Pra gente montar esse trem aqui Conseguiu? Ele é todo montável, gente A gente achou que ia... Na verdade é bem prático É só montar as pecinhas do quebra-cabeça A gente achou que ia ser mais difícil de montar Ó, gente É um Moisés bem simplesinho assim Mas ele é super seguro Enfim, eu vou mostrar pra vocês quando ele conseguir montar tudo Ai, meu Deus Ó Aqui embaixo, né? Ai, meu Deus Tô ansiosa Ó, aqui, gente Ela vai ficar bem aqui do ladinho Do meu ladinho, sabe? Vamos ver se vai caber nesse espaço, né? A gente tirou ali as coisas Ah, gente Veio um mosquite... Ah, vai cabecinha, querido É até... Dá pra puxar mais Certinho Nossa, mas é... Até que é um trambolhão, hein? Eu achei que era menor Que fofo Tá vendo, gente? É um Moisés super simplesinho Mas ele é super seguro, tá vendo? Pros primeiros meses de vida dela Que ela não vai, tipo, se mexer muito E ele até que é grande Porque é o tamanho da minha mão Bem espaçoso Ele é muito grande Vem esse mosquiteiro aqui Mas eu vou tirar a mosquiteiro Pra mostrar pra vocês Quatro palmos Ó, por dentro ele é assim, né? Todo bonitinho Com tela Aqui bem macio Acochoada É claro que a gente vai colocar O cobertorzinho dela Não vai ficar só isso Vai ter o cobertor Vai ter as coisinhas E, ai, gente Olha que lindo Eu tô apaixonada É muito grande É verdade Não pode deixar o Nicolas Já entrar E infectar de pelos, não, Nick Não pode Mas, olha, gente Que coisa mais linda Nossa É que tá uma bagunça aqui, gente Mas eu vou arrumar aqui Aí depois eu tiro uma foto Bonitinha pra vocês verem Nossa, tô muito apaixonada Ai, gente Olha o ninho redutor dela Ela vai dormir dentro do Moisés Dentro do ninho redutor E o Nicolas já tá querendo Não, não pode Não Ele tá querendo pegar o polvo E aí vai ficar super aconchegante Nosso ninho redutor É lá do Ateliê Na Libel, gente Eu lembro que eu gravei pra vocês Quando ele chegou em casa Tem esse polvinho aqui Que essas cordinhas representam A corda umbilical Pro bebê Se sentir mais calmo E se sentir como se ele estivesse Na barriga da mamãe Tirada nesse polvo agora É, vou ter que tirar o polvo daqui Ele quer o polvo Deixa eu ver esse polvo E... Olha como ficou Trocamos o lençol de cama Tá parecido com o ninho da Alice É nosso ninho Nosso ninho do amor Porque, gente, hoje eu coloquei também Todos os nossos cobertores pra lavar, sabe? A gente vai morrer de frio, velho Calma, tem outro cobertor A gente vai colocar isso por cima Não precisa, né? Esse lençolzinho do velho vai ficar saindo Aí eu troquei todos os... As capas de travesseiro Olha, lavei também as capas que estavam aqui Essas são as limpas E aí também tem roupa na máquina Mas, ai, gente, eu amei, meu Deus Agora eu vou aproveitar e tomar um banho Lavar o cabelo Que está sujo, emundo Na verdade não está emundo, né? Eu exagero Só está sujo mesmo E... O que mais que eu vou fazer? Hoje a gente vai jantar na casa da minha mãe Ela chamou a gente pra comer sopa hoje Então eu vou lá Gente, parece que está um calor, né? Porque eu estou toda nu Só que, tipo, está muito frio Eu não sei o que eu estou fazendo assim, pelada O Vitor está todo agasalhado Com o senhor na bunda Com roupa de frio coberto E eu aqui Mas, ó, gente Eu arrumei aqui Deixa eu mostrar pra vocês A comanda da Alice Que tinha um monte de coisa em cima Que são as coisas dela mesmo Mas eu decidi Enquanto ela não nasce Eu vou colocar só depois que ela nascer Pra não ficar acumulando bagunça, né? Aí aqui eu só deixei As duas piranhas Que eu vou lavar o cabelo E eu vou secar E eu uso as piranhas E o pente E aqui minha chave Que eu vou guardar lá Aqui a bateria da câmera Não foca Meu celular e o controle da TV E aqui Meu computador Nada demais, gente Nada demais Eu acho que por enquanto De arrumação é isso E aí eu vou gravando pra vocês Mas eu fiquei muito animada Que a gente colocou Mas é isso dela Fiquei muito feliz Ó, gente Hoje eu estava com o espírito da limpeza Eu cheguei em casa Eu falei, não Eu vou limpar a casa inteira, gente Aí limpei banheiro, ó Tudo limpinho Bonitinho Ó Tudo nos conformes Limpei aqui a cozinha Passei pano Coloquei as passadeiras Que estavam pra lavar Agora estão limpinhos, ó Mozão lavo a louça Aqui as minhas coisas Que estão na máquina Ainda não estão prontas, ó Que eu estou lavando Os que eu falei pra vocês Os cobertores Que eu estou lavando Os nossos cobertores Aí depois que tirar o cobertor Que está aqui Porque é muito grande E não vai caber dois Mas eu lavo esse daqui E está muito frio Só que Como vocês sabem Eu tenho secadora de roupa, né, gente Então pra mim é muito mais fácil Que eu posso lavar a roupa A hora que eu quero Ó, aqui tem umas roupas Que eu lavei Praticamente já já vai desligar A secadora Porque já está aqui Já faz um tempinho Já Então já estão quase prontas Aí aquele cobertor Ai, que susto Aí aquele cobertor Que está lá na máquina Já vem aqui pra secadora E aí essas roupas Que estão aqui Eu acho que eu vou passar amanhã Não vou passar hoje não Porque estou cansada E vou tomar banho agora Muita gente me perguntou O que eu estou achando Da minha máquina E da minha secadora de roupas Gente, maravilhosas Estou amando elas Muito boas Tanto a secadora Quanto a máquina Que eu falei pra vocês Que é dupla lavagem Então é muito mais prático Estou pegando aqui minha roupa Para tomar um banho Tomei um banho Coloquei um look digno Porque está muito frio Agora eu coloquei uma Calça de moletom E uma blusinha moletom Não sei se vocês perceberam Mas eu estou usando brincos Olha Muita gente perguntava Se eu não usava brinco Hoje eu estou usando Agora eu vou comer Uma Frutinha Moranguinho Com açúcar Ai gente Agora o que Moisés está aqui Eu estou tipo assim Toda hora olhando Imaginando ela aqui Gente Quando ela nascer Eu não vou querer sair de perto Eu vou ficar Mãe coruja Vigiando ela Vinte e quatro horas Vocês não fazem noção Gente Eu lavei o cabelo Eu ia secar Só que aí Na verdade comecei a secar E o disjuntor caiu Porque eu esqueci Que está ligado junto com a máquina E estava ligada a secadora também Gente Uma louca E agora o Victor está tomando banho Depois que o Victor sair do banho A gente vai lá para a casa da minha mãe Ai cansei gente Mas é isso gente Agora são exatamente Oito horas Três para as oito Gente O ninho dela aqui do meu ladinho Agora eu vou ficar Que nem uma besta Quando ela nascer Ela vai ficar aqui do meu ladinho Então vou sentar do lado dela Durante a noite Quando ela chorar É só eu levantar Ver o que está acontecendo Pegar ela para dar mamar Então assim ó Gente ficou bem prático Muito melhor do que um berço Para quem não sabe A gente tem o bercinho dela Gente Nós ganhamos o berço Bem no início da minha gravidez Só que o berço está desmontado Está guardado Na casa da minha mãe Então Muito melhor do que um berço Que é culpa Um espaço aqui Um espaço enorme E quando ela chorar Você tem que levantar Para pegar ela do berço Aqui não gente Aqui está do meu lado Do meu ladinho Uma coisa muito mais prática E é claro que depois Quando ela estiver com mais meses Aí sim Vai mudar para o berço Porque o Moisés Vai acabar ficando pequeno Para ela né Então ela não vai poder usar O meu cabelo Gente está uma coisa linda de Deus Mas vim finalizar o vlog Eu sei que foi um vlog Super curtinho Mas gente Praticamente todos os vlogs Do canal Tem mais de 15 minutos Então óbvio que Alguns vão ser pequenos Mas me desculpem Hoje o dia não foi Muito interessante A gente não vai fazer Mais nada A gente vai lá na minha mãe Mas a gente só vai jantar mesmo Então eu falei Ah vou finalizar o vlog Para já editar ele Deixar ele editadinho Espero que vocês tenham gostado Meus amores Quem está ansioso Para a chegada da Liz Comenta aqui embaixo Não esquece do like Se inscreve aqui embaixo No canal Um big beijo E a gente se vê No próximo vlog